A essa altura muita gente já sabe, mas você sabia que literalmente todos os NPCs de Bully tem um nome e uma história? Até o voo do Ben 10? Ao contrário de um GTA, por exemplo, onde os pedestres são só pessoas aleatórias, no Bully todos eles tem uma vida, mesmo que a história do jogo não te contisse. Tem vários vídeos no YouTube contando a história de todos os alunos, ou de todos os professores e tal, mas hoje eu quero trazer sobre todos os NPCs. Caso você já tenha assistido a algum vídeo desses, segui pelas marcações de tempo que eu deixei aqui no vídeo pra pular pra parte que você veio especificamente ver. Os vídeos de Bully que eu postei aqui deram bastante visibilidade pro canal, então eu só tenho a agradecer o pessoal que comenta e pede mais vídeos. E lembrando que meu canal não é focado em Bully em si, mas como é o meu jogo favorito eu tenho bastante carinho e produzi bastante coisa sobre ele. Enfim, sem mais delongas, vamos começar com os personagens principais, claro. Lembrando que as informações aqui foram tiradas da Wiki Fandom de Bully, beleza? O jogo em si já foca na história do Jimmy, então pra dar mais espaço pros outros personagens aqui, não temos muito o que falar sobre ele. Só posso ressaltar que ele foi expulso de sete escolas antes de ir pra Bullworth, e o seu comportamento pode ser fruto de negligência parental, já que a sua mãe tá sempre trocando de marido e deixando de dar atenção pro garoto. Vamos falar dela já já. Gary Smith é um garoto com muitos distúrbios. Durante uma cutscene, o Gary diz sofrer de transtorno de déficit de atenção, o que é bem comum. Mas fora isso, ele demonstra alguns sinais de sociopatia, narcisismo e paranoia. O Gary toma remédio controlado, mas em certo momento do jogo ele para voluntariamente, o que explica ele ficar cada vez mais beteljuicy das ideias. Ele acha que a amizade é pras pessoas fracas, e por isso ele prefere manipular as pessoas. Possivelmente ele tem paretesco com um dos NPCs da cidade que todo mundo conhece, mas eu vou falar disso quando chegarmos nele, então fique esperto. Pete Kowalski é o aluno que aparenta ser mais normal na escola inteira. Ele mora na cidade de Bournemouth mesmo, e seus pais o matricularam lá, porque é a única escola com distância suficiente pra ir a pé da casa dele. Ele é infeliz com seu tamanho, já que ele é o menor aluno da escola, tirando as crianças, é claro. E por causa disso, ele é o alvo preferido do Gary pra bullying. Boatos dizem que ele pode ser gay ou bissexual, mas nada foi confirmado. O Gary chama ele de garoto fêmea em uma cutscene, e em outra, o Pete zoa o Jimmy dizendo que lhe daria pra um bom stripper, mas como eu disse, nada se tem confirmado. Agora a família do Jimmy. A mãe do Jimmy, como dito antes, é uma mãe bem distante, e que não dá muita atenção ao filho. E mesmo mantendo o filho longe, Jimmy ainda se importa bastante com ela, ficando irritado com o zombão dela, como o Gary faz no fim do jogo. Do mesmo jeito, ela ainda também se importa com o Jimmy, já que até envia um presente pra ele durante o Natal. Essa é a quinta vez que ela se casa, e agora vamos aproveitar pra falar do padrasto do Jimmy. A gente não consegue ver o rosto dele durante a única cutscene que ele aparece, mas podemos vê-lo na foto que desbloqueamos com a máquina fotográfica. Ele é um homem bem rico, ao ponto de poder pagar uma lua de mel de um ano inteiro no cruzeiro. Ele e o Jimmy não se dão bem, e ao que parece o casamento dele com a mãe do Jimmy foi bem repentino, sem nem se conhecerem muito bem. O pai do Jimmy é desconhecido pelo jogador, e uma das frases presentes no jogo dá a entender que nem mesmo o Jimmy conhece ele. Se o jogador xinga o Pete durante o jogo, o Pete pode responder o Jimmy com Pesado, hein, Pete? Agora vamos falar sobre os alunos da escola. Como eu disse, tem muitos vídeos no YouTube falando sobre isso, então caso você já tenha visto algum, fica à vontade pra pular pro próximo tópico da marcação de tempo aqui embaixo. Bullies Russell Northrop é o líder dos bullies, e é um dos personagens mais fortes do jogo, se não o mais forte. Ele é capaz de levantar um adulto com uma mão só. O Shrek 2 humano aí é brabíssimo. Ao contrário dos outros bullies, ao invés de tênis, ele usa botas, porque ele diz que cadarços confundem ele. Russell é um rapaz bem lentinho, e o jogo dá a entender que ele tem algum tipo de deficiência intelectual, geralmente com ele se referindo a ele mesmo na terceira pessoa até. Ele é o aluno mais temido da escola, e é por isso que não vemos os Jocks, os Greasers ou os Preps atazanando os bullies, porque eles têm medo do Russell. No fim do jogo, a gente vê a casa dele, e descobrimos que ele mora na zona rica da cidade, indicando que seus pais devem ter bastante dinheiro. Davis White é um bully cujos alvos favoritos são os calouros. Ele se gaba em dizer que já fez tanto bullying com um aluno que ele saiu da escola, e muito provavelmente esse garoto é um dos towns, e a gente vai falar dele depois. O Davis diz que seu comportamento é fruto do bullying que ele sofria do seu primo mais velho, quando ele era criança, que forçava ele até a comer insetos. Ethan Robinson é um bully fascinado por ninjas e artes marciais. Ele costuma espalhar boatos de que se envolvia em várias batalhas, e que as ganhava com seu talento em artes marciais. Porém, seus ataques no jogo são como os dos outros bullies mesmo, o que demonstra que suas histórias são mentira. Tom Gurney é o bully mais maduro do grupo, e algumas falas dele mostram que ele não gosta muito do que faz, e muitas vezes se sente culpado. Ele parece ter alguns problemas de paranoia, dizendo que não confia em ninguém. Ele diz às vezes também ter visão dupla, provavelmente por causa do olho roxo, que sempre está bem evidente nele. Outra frase indica que ele também rouba calcinhas para o professor de educação física, assim como o Jimmy faz em uma missão. Trent Northwick é um aspirante a ator, e até participa do clube de teatro da escola. O Trent diz que sua aula favorita é fotografia, porque ele pode tirar foto das garotas. E ele sempre está falando como gosta de garotas, mas é um dos alunos que pode ser beijado pelo Jimmy, o que leva a querer que ele seja bissexual. Seu costume de ficar falando de garotas o tempo todo pode ser de fachada para esconder o fato dele gostar de garotos também. Ele é até mesmo visto como um jock em uma das missões. Troy Miller é outro bully bem lentinho, assim como o Russell. Ele diz que fazer bullying é incrivelmente divertido, e que quando crescer quer fazer parte do exército. Outra coisa que Troy diz é ser sexualmente confuso, e acha até atração por garotos, mais especificamente pelo Russell. Ô louco, dois caras seguidos aqui na lista? É nesse momento que você vai até os comentários reclamar de lacração? Espero que não, hein? Tô de olho. Continuando. Wade Martin é o bully mais raivoso, tendo raiva de quase tudo. Ele odeia sua cidade, odeia seu pai, odeia não ser inteligente, e parte dessa raiva vem do divórcio dos pais dele, que o fez ter muita raiva do seu pai, e consequentemente ter raiva de tudo ao seu redor. Ele diz que os nerds merecem apanhar por serem tão inteligentes, tanto que os próprios nerds já fizeram uma petição na escola para que Wade fosse expulso, mas sem sucesso. Ele compartilha o mesmo sobrenome com uma outra aluna, e até mesmo a cor de cabelo, mas não se sabe se eles são parentes ou não, já que eles podem ser vistos se beijando. Agora a gente vai falar dos mais nojentinhos da escola, os preps. Darby Harrington é o líder dos preps, e sua família é de maior prestígio na escola, tendo ajudado muito o colégio economicamente. Tanto que a fraternidade da escola é nomeada de Casa Harrington. A família dele é uma das mais ricas da cidade, sendo dona de uma empresa petrolífera. Pode ser que a família dele também tenha algum envolvimento com a marca de roupa Aquaberry, e já que é a única marca de roupa aceita na escola que não é uniforme. O Darby já teve um caso com sua babá no passado, mas foi pego pelo seu pai e apanhou por isso. Ele é totalmente arrogante, normalmente xingando os outros por terem menos dinheiro do que ele. Biff Taylor é o campeão de boxe da academia de Bullworth, e o braço direito do líder dos preps, Darby. Ele é o segundo personagem mais forte do jogo, apenas atrás do Russell. O pai do Biff é advogado, e foi ele quem doou dinheiro pra construção da biblioteca da escola. O Biff compartilha sobrenome com a Zoe, Zoe Taylor, Biff Taylor, e se especula que talvez eles tenham algum parentesco, mas o Biff é de uma família rica, e Zoe de uma família pobre, então é possível que não sejam relacionados. Sua maior inspiração pro boxe é o Muhammad Ali, visto que o Biff utiliza muitas das frases dele. O Bryce Montrose é o prep mais pobre do grupo. Ele diz que o pai dele gastou toda a herança que ele teria com mulheres, bebida e apostas. Blaze, paga nóis! O Bryce trabalha no clube de golfe e iate pra poder pagar a escola. A propósito, a família dele é a única do clube de iate que não tem nenhum barco. Por conta de tudo isso, o Bryce tá sempre inventando mentiras sobre o seu dinheiro pra ser mais aceito pelos outros preps. Chad Morris é um prep muito inseguro com sua aparência. Ele diz já ter feito rinoplastia e gostaria de começar a tomar esteroides, mas seu pai não deixa. Ele tem um cachorro, Chester, que vive do lado de fora da casa Harriton, e sempre defende seu cachorro se o vê o jogador maltratando. Um conteúdo deletado sugere que ele e o Bryce, que eu mencionei anteriormente, podem ter um relacionamento secreto. Uma frase deletada de um dos preps diz que eles dois praticam boxe até mesmo de noite, e o barulho que eles fazem deixam os outros sem conseguirem dormir. Lá ele! Gord Vendome é fissurado por roupas de marca, principalmente a Aquaberry. Ele diz que o líder dos preps já mencionou que ele é o aluno mais bem vestido de Booth, e muitas vezes em batalha ele pede pra que o oponente não estraga as roupas dele. Outra obsessão dele é falar sobre gente pobre. O Caco Antibes aí, ele tem horror a pobre, e questiona até mesmo se eles deveriam votar ou não. De qualquer forma, ele ainda diz que os pobres são mais felizes por serem mais reais. Ele é um dos alunos bissexuais que o Jimmy pode beijar, e isso mais o fato de que ele tem um relacionamento com a Lola em determinado momento do jogo, mostra que mesmo detestando os pobres, ele ainda os considera como um tipo de fantasia proibida. Justin Vandervelde é o prep mais atlético do grupo. Enquanto a maioria deles é mais focada no boxe, o Justin adora boxe, queimada, natação, e gostaria de se juntar ao time de esportes da escola. Ele queria que os preps formassem uma aliança com os jocks, e não entende o porquê o líder da Arby desaprova isso. O Justin também compra a resposta das provas com um professor de matemática, e as vende pros outros alunos. Parker Ogilvie é provavelmente o prep menos snob do grupo. Ele parece se importar mais com a amizade do que os outros, mesmo dizendo que gostaria de comprar a amizade das pessoas. Ele diz já ter ajudado o mendigo da escola com dinheiro, e normalmente até elogia a equipe rival da queimada, mesmo quando ele sai perdendo. Ted Spencer é um dos preps mais ricos, apenas atrás do líder da Arby. A grana da família dele vem do ramo de remessas, já que vemos que o galpão presente no jogo pertence à família dele. O mesmo galpão que o Jimmy e a Zoe quebram na missão Smash It Up. Jogamos algumas missões do jogo na casa dele, e a sua casa é tão grande que a garagem dele tem o próprio endereço. Os pais dele escolheram que ele estudasse em Booth, porque a mensalidade é muito cara e, segundo eles, preços altos significam qualidade alta. O Ted tem planozinho em causar intrigas entre o líder Darby e o braço direito dele, Biff, pra que, quem sabe, ele consiga a liderança do grupo um dia. Ele tem muitos problemas familiares e também vem de uma família incestuosa, que não tem a linhagem dentro da sua própria família. Por conta disso, ele e o seu irmão possuem algumas deformidades no corpo. Pinky Galthier é a prima do líder dos preps Darby. Mesmo sendo primos, a família deles espera que eles se casem, assim como a família do Ted mencionado anteriormente, a família dela também mantém esse negócio de linhagem. De qualquer forma, ela não demonstra interesse no primo, e tem certo fascínio por garotos de classes sociais abaixo dela. Agora o grupo mais irado do colégio, os Grizzers. Johnny Vincent é o líder do grupo, e... demasiado bovino? Ele tem uma paixão incontrolável pela Lola, mesmo ela traindo ele diversas vezes. O Johnny tem muitos problemas em controlar sua raiva, quase tanto quanto a Lola tem problemas em controlar sua bucina. Ele é famoso na escola pelo seu talento nato com bicicletas, tanto correndo quanto com manobras. E ao contrário dos outros grupos, ele é o único que não tem nenhuma treta pessoal com o Jimmy. Tudo que ele faz de errado com o jogador é basicamente por causa do amor dele pela Lola. Lola Lombardi é a namorada do Johnny, mas vive traindo ele com outros garotos, usando sua sensualidade pra manipular eles. Ela vive usando os preps pra que comprem coisas pra ela, e até mesmo manipula os nerds pra fazerem suas lições de casa. Apesar da sua promiscuidade, um dos Grizzlers diz que ela pretende entrar pra um convento de freiras quando se formar. Hum. Uma curiosidade sobre ela é que ela aparece em uma capa de revista num dos cabelureiros do jogo. Peanut Romano é um dos Grizzlers mais fiéis ao seu líder Johnny. Muitas vezes ele cita o Johnny nas suas falas, e várias vezes você pode já ter ouvido ele gritando quando alguém toca o alarme de incêndio. Johnny! A FIRE! Embora ele seja tão fiel ao Johnny, ele demonstra ter interesse em Lola. Embora a altura dele esteja na média, ele tá sempre reclamando sobre ser muito baixinho. Parece que no desenvolvimento do jogo era pra ele ser de fato mais baixo. Até mesmo o apelido dele, que é Peanut, significa amendoim. O nome real dele é Larry. Ou talvez o apelido dele tenha vindo de outro motivo. Um dos preps diz... Sabe por que o apelido do Larry Amendoim? Sim. Aquele é o motivo. Hal Exposito é o Grizzler mais gordo, e diz não se incomodar com isso porque ele usa seu peso como vantagem nas lutas. Ele também tem atração pelas mais gordinhas, tendo uma queda pela Eunice e... Ah não, a cozinheira não, mano. Ah, o amor é cego. Embora ele vive falando sobre seu peso como um benefício, ele secretamente é inseguro quanto a isso, dizendo que às vezes fica se olhando no espelho à noite e chora até dormir. Left Mancini é viciado em cigarros. Muitos Grizzlers têm descendência italiana, mas o Left diz ser o primeiro italiano de Bullworth. Ele reclama sobre não terem tantos italianos na escola, mas só no grupo dos Grizzlers tem mais cinco além dele. Ele tem uma certa queda pelas gêmeas siamesas do parque de diversões. A gente vai falar delas mais tarde. Uma curiosidade é que Left significa canhoto em inglês, e Mancini significa canhoto em italiano. Logo, o nome dele é Canhoto Canhoto. Lucky De Luca é um dos Grizzlers mais maduros. Ele fala muito sobre como é importante ficar na escola e não desistir dela. Ele gosta de trabalhos manuais e diz que o mundo seria um lugar melhor se todo mundo trabalhasse honestamente. Algumas linhas de diálogo dele mostram que ele não vai muito com a cara do Jimmy, provavelmente porque o Jimmy faz suas próprias regras. Norton Williams é um antivírus. Não, ele é o Grizzler mais sarcástico do grupo, quase sempre com um tom irônico nessas falas. Embora ele mantenha uma pose de durão, ele tem um lado sensível, dizendo que chorou até no filme Vida Sem Rumo. Inclusive, os Grizzlers são bem inspirados nesse filme. Além disso, Norton parece ser o mais nerdola do grupo, referenciando O Senhor dos Anéis, menciona visitar a loja de quadrinhos e sabe algumas giras nerds. Norton diz que quer trabalhar com demolição quando sair da escola. E a gente já viu uma palhinha do que ele pode fazer. Ricky Putino. Quando você mexe com ele, ele fica putino. Desculpa. Ricky vive falando sobre ter um coração partido, pois sua namorada terminou com ele, porque ele dava mais atenção às bicicletas do que a ela. Ele o tempo todo fala sobre ter ou não ter superado o término, mas como ele vive mencionando ela, parece não ter superado não. A namorada dele largou ele por um dos jocks, e por isso ele tem uma grande rixa com os jocks, enquanto os outros Grizzlers costumam ter com os preps. O irmão mais velho dele já estudou em Bulwark, então o Ricky tá sempre tentando usar os trabalhos antigos do irmão dele nas matérias. Vance Medity é fissurado pelo seu cabelo. Em batalha, ele pede pro oponente tomar cuidado pra não tocar no cabelo dele, e boatos dizem que uma vez um preppy tentou tacar fogo no cabelo dele. Vance é outro dos garotos que é bissexual e pode beijar o Jimmy. E é ele quem tá fantasiado de pirata na ilha secreta do jogo. Agora que falamos do grupo mais maneiro, vamos falar dos verdadeiros reis do colégio. Os nerds. Ernest Jones é o líder dos nerds, e um dos alunos mais pervertidos do colégio. Mesmo sendo muito inteligente, ele é facilmente manipulado. O Ernest odeia o fato da escola apresentar matérias consideradas não acadêmicas, como Educação Física, e a sua maior proposta como líder de turma é acabar com esse tipo de matéria. Beatrice Trudeau tem como maior sonho de seguir carreira médica, e estuda dia e noite pra isso. Ela deseja um dia encontrar a cura pro câncer, e tem como talento conseguir falar a tabela periódica inteira. Beatrice é possivelmente a nerd mais inteligente do grupo. A Odipapadopoulos é o aluno mais Chad e Red Pill de Bulwark. Brincadeiras à parte, ele é o personagem mais zoado da escola inteira, até mesmo sendo reconhecido pelo diretor como o aluno mais impopular do colégio. O Aldi é famoso na escola por se mijar sempre que sente medo. Ele é o alvo preferido dos bullies, e como eles sabem sobre seu problema com a bexiga, geralmente ficam esperando por ele no banheiro. Tanto que ele já foi forçado uma vez a comer a bolachinha que fica no urinol. A Odipapadopoulos é um dos nerds mais estereotipados do grupo, falando até mesmo com uma voz mais anasalanda. Bucky diz que gostaria de ter o porte físico melhor pra ser um dos jocks. Ele anda com três relógios de pulso pra sempre estar no timing certo, segundo ele. O Bucky é apaixonado pela Beatrice, mas ela colocou na friendzone depois de se apaixonar pelo Jimmy. Embora suas características físicas sejam estereotipadas, como eu disse, ele é provavelmente o nerd menos inteligente, considerando o 7 uma boa nota. O que normalmente é, mas não pra um nerd. O Bucky vive com a sua avó que tá ficando senil, então ele ajuda a tomar banho até, segundo ele. Cornelius Johnson é outro personagem B que Jimmy pode beijar. O lugar favorito dele é a biblioteca, principalmente pelo fato dos bullies nunca irem lá. Cornelius participa do clube de teatro e já interpretou a Julieta na peça de Romeo e Julieta da escola. Ele é o aluno com o pior desempenho em educação física do colégio todo. Donald Anderson é o nerd mais raivoso do grupo, tendo até uma lista de pessoas que ele odeia e pretende se vingar um dia. Donald planeja um dia virar presidente e é muito arrogante com os outros, exaltando sua inteligência. Ferry Johnson é conhecido pela sua péssima higiene, sendo muitas vezes chamado do aluno mais fedido da escola. Ferry é apenas o apelido dele, que traduzindo significa gordinho. Não se sabe o nome verdadeiro dele, mas na versão beta ele se chamava Francois, então pode ser que seja esse. Os assuntos dele são tão sujos quanto ele, gostando muitas vezes de falar sobre coisas escatológicas e até mesmo dizendo que uma vez ele já beijou um cavalo. Os pais dele brigam o tempo todo e ele diz que quando fazem isso ele se esconde no armário e fica comendo donuts. Legal. Melvin O'Connor é o nerd mais viciado em RPG, usando até mesmo termos de RPG na vida real e falando com um dialeto antigo como se estivesse na Idade Média. O pai dele colocou ele em Bullworth pra que ele ficasse mais durão, mas não ajudou muita coisa. Embora o vício por RPG, o Melvin parece ser um dos nerds menos bobalhões do grupo, junto com a Beatriz. Ted Carlson é um nerd com dicção péssima. Ele fala com a língua presa e cospe quando fala. Ted é um dos nerds mais corajosos do grupo, nunca regando pras batalhas, mesmo sendo bem fraco. Ele é muito bom em construir armas e um dos Bullies até mesmo diz que o Ted já fez uma granada a partir de uma borracha. Ted é o irmão mais novo de um dos Jocks, que vamos falar dele já já. Começando os Jocks pelo líder deles. Ted Thompson namorava a líder de torcida Mandy até acontecer o incidente das fotos vazadas dela no capítulo 4. Depois que eles terminaram o namoro, Ted diz que pretende até dar em cima da professora de artes quando se formar. Ele é o capitão do time de futebol americano e na maior parte das vezes está sempre falando justamente sobre isso. Isso quando ele não está fazendo piadas com a mãe dos outros. Se desconsiderarmos o líder dos nerds, o Ted é o líder mais fraco dos grupos da escola. Damon West é o segundo em comandos dos Jocks. De vez em quando ele fala pelas costas de Ted que os Jocks seriam mais respeitados se ele fosse o líder, e que provavelmente Ted só é o líder por causa da sua posição no time de futebol. O hobby preferido do Damon é luta e dá pra perceber isso rapidinho indo até a área dos atletas na escola. Se você já entrou lá sem nenhum respeito dos Jocks, você provavelmente já foi atropelado por um caminhão de duas toneladas. O sonho dele é um dia lutar contra um gorila. Casey Harris é maluco por garotas, mas não tem muito sucesso com elas. Ele é muito autoconfiante ao ponto de se achar o garoto mais bonito de Bullworth e imaginar que a Lola tem atração por ele. Pode até ser verdade, né? Quem que a Lola não tem atração? Pelas falas dele descobrimos que o pai dele é alcoólatra. Dan Wilson é o irmão do nerd Ted, que eu mencionei antes. Ele já havia sido um nerd um dia, mas sofreu muito bullying e conseguiu se tornar um dos Jocks e acabar com isso. Embora ele tenha se tornado um Jock, Dan ainda sente muita falta das nerdices, mas mesmo assim ele adora atrasar os nerds. Yuri Karamazov é um aluno estrangeiro do leste europeu com um sotaque bem forte. Ele tem alguns problemas com a língua inglesa, tanto no seu vocabulário, quanto pra entender descritas. O esporte favorito dele é luta livre e reza a lenda que ele entrou no jogo substituindo um personagem deletado. O personagem em questão era Bob, que disse não ter sido deletado por ser o único personagem abertamente gay. Ao invés disso, adicionaram Yuri, que nas suas frases demonstra não ter nenhum respeito pelas garotas. Tiraram um gay pra botar um misógino, porque realmente é muito melhor, né? E por falar nisso, vamos pro Kirby Olsen, outro dos alunos B que Jimmy pode beijar. Kirby foi o aluno mais jovem da história de Bullworth a receber um prêmio pelo desempenho dele no time. Mesmo assim, ele não gosta da posição em que ele joga e não vê muito futuro pra ele no esporte. Ele parece gostar de pés, já que menciona os pés da professora de artes frequentemente e comenta sobre os sapatos da líder de torcida. Luis Luna é amigo de infância do Left e dos Grizzers. O sotaque dele é bem parecido com o dos Grizzers e ele reclama bastante dos preps, assim como os Grizzers fazem. De qualquer forma, ele ainda prefere ficar focado nos esportes e admite usar esteroides que o professor de educação física mesmo dá pra ele e alguns outros jocks. Luis diz que gostaria que as eleições da escola fossem decididas com uma luta livre. Ele é o único jock que não toca no assunto futebol americano. Mandy Wiles é a chefe das líderes de torcida e a garota mais popular da escola. Tenho minhas dúvidas, né? Mas... Ela namorava o líder dos jocks até terminarem por causa das fotos íntimas dela que foram vazadas. Mandy usa uma postura de malvada pra esconder que no fundo ela é insegura. Ela pretende ser modelo e rumores na escola dizem que ela tem transtornos alimentares, possivelmente bulimia. Mandy tem uma certa queda pelo Johnny, líder dos Grizzers, e fica se perguntando o que ele vê na Lola. Bo Jackson queria muito a posição de Ted no time de futebol e diz que pretende conseguir quando o líder se for nomar na escola. Ele diz que se ele acabar não conseguindo, ele vai sair de Bullworth. Bo Jackson é o jock mais inteligente e se preocupa bastante com seus estudos. Não é confirmado, mas ele pode ser o irmão mais velho de dois outros alunos que podemos falar agora, já que vamos começar a falar sobre os alunos sem grupo nenhum. Lance Jackson pode ser o irmão mais novo de Bo Jackson, já que eles têm o mesmo sobrenome, tom de pele, e os dois são muito inteligentes. Lance é um garoto que preza muito pelo bem-estar dos outros alunos, então ele odeia brigas e se acha melhor que os outros justamente por não ter interesse em bullying e também não ter interesse em ser considerado maneiro. Na verdade, ele às vezes deixa transparecer que lhes importa sim se é considerado maneiro ou não, mas ele não admite. Gloria Jackson pode ser a irmã mais nova dos dois, pelos mesmos motivos. Ela é a única garota negra do colégio e inicialmente ela seria uma garota mais velha, tanto que encontramos arquivos no jogo de frases que ela diria quando beijasse o dinheiro. Gloria é super inteligente, especialmente considerando a idade dela. Ela costuma usar palavras difíceis para mostrar o quanto ela é intelectual. Angie Angie é uma das garotas mais tímidas em Bullworth. Normalmente ela fica muito ansiosa perto de garotas, o que a faz dar risadinhas sem conseguir se controlar. Ela detesta brigas e geralmente quando vê alguém brigando na escola ela fica xingando de longe. Ela é uma grande amiga de Christie e costuma fofocar com ela pela escola. Christie Martin compartilha o mesmo sobrenome com o bully Wade Martin, mas como eu disse quando falei dele, não se sabe se eles são parentes, pois eles podem ser vistos se beijando. A coisa que Christie mais gosta de fazer é fofocar e encoraja as brigas na escola para que ela tenha alguma coisa para contar para os outros. Inclusive ela é a única garota que pode partir para cima do Jimmy. Não só o tapa ou o chute que as outras garotas dão, mas ela tem uma pequena chance de realmente sair no soco com o Jimmy quando é incomodada. Contas Dinos Bracos é grego, como o nome dele sugere. Ele é hiper pessimista e vive reclamando de tudo que acontece na escola. Ele costuma falar mentiras para os outros que o fazem parecer mais legal e é ele que investe a roupa de mascote da escola. Constantinos é o único aluno mais velho que dedura o Jimmy para os monitores. Os outros alunos que deduram são suas crianças. Ele também sofre de cleptomania e podemos ver ele roubando algumas coisas durante o jogo. No começo do jogo ele rouba caixinhas de bombom da Eunice, em outra missão ele rouba quadrinhos da loja. E por falar em Eunice, Eunice Pound é uma garota super insegura e atrapalhada. Ela tem vergonha do próprio corpo e costuma falar sobre começar uma dieta e praticar esportes. Ela é a única garota que beija o Jimmy independente das roupas que ele estiver usando. Em uma missão ela é vista saindo do banheiro como um aluno menor e eu não quero nem pensar o que ela estava fazendo ali. O garoto que ela estava saindo do banheiro é o meu xará, Pedro. Pedro de la Roya é muito ligado a sua mãe. A mãe dele o colocou em Bullworth para que ele se tornasse mais independente. Ele é o menor aluno da escola inteira e é alvo fácil dos bullies. E costuma mijar na cama com medo do bullying que sofre. Por causa disso ele é uma criança muito paranoica, sempre querendo voltar para casa e com a sensação de que algum valentão pode pegar ele a qualquer momento. Ele enxerga o Jimmy como um exemplo e quer ser como ele quando crescer. Até mesmo chamando o Jimmy de senhor. Pensando agora, seria pico uma sequência onde a gente joga com o Pedro, né? Mais velho. Superando o bullying que sofre, seguindo os passos do Jimmy e tendo ele como tutor. Ai, ai. Eu só queria um bullying dois. Gordon Wakefield é um garoto muito arrogante e seu assunto preferido é ele mesmo. Ele vive falando sobre como beijar bem, pois praticou muitos anos com o próprio braço. Ivan Alexander tem muitos problemas com seu sono. Ele tira múltiplos cochilos durante o dia e diz que consegue dormir enquanto faz coisas da sua rotina, pois é sonâmbulo. Ele dorme durante a aula e às vezes não vai para a aula justamente porque está dormindo. Ivan tem depressão, só que ao invés de tomar seus remédios, ele os vende. Ele diz que sua mãe é abusiva e é ela que tenta medicá-lo. Isso o faz ter raiva dela. Karen Johnson é uma garotinha que adora esportes e adora os jocks. E reclama que as garotas não são autorizadas de jogar queimada ou lutar na academia de boxe. Supostamente, ela já tentou se vestir de garoto para poder jogar. Melody Adams é uma menina estudiosa que adora escola e diz que deveria ter aula sete dias por semana. Embora seja uma menina boazinha, ela gosta de bad boys e tem uma queda pelo Jimmy. Mesmo se mostrando ser boazinha, quando ela fica brava, ela é a única criança do jogo que fala palavrão. As frases dela quando ela briga são bem bizarras para alguém da idade dela, como Eu vou fazer você ser meia vadia ou eu vou rasgar seu rabo. É... Ray Hughes era o novato da escola antes da chegada do Jimmy. Ele não tem muitos amigos, então tenta comprar as coisas dos outros para que as pessoas gostem dele. Embora ele seja dos alunos sem grupo, Ray é bem nerd, referenciando personagens de videogame e quadrinhos nas suas falas. Ele tem uma imaginação bem fértil, dizendo que é um policial disfarçado. Será que não é? Trevor Moore se esforça tanto na escola que fica até preocupado em quanto pouco tempo ele tira para se divertir. Não tem muito para falar dele, a personalidade dele é bem genérica. Cirilo, quer dizer, Sheldon Thompson, é a criança mais irritante da escola, sendo alvo de vários memes na internet. Ele é o típico queridinho dos professores que conta qualquer coisa que acontece para os monitores da escola. Ele considera o diretor e o professor de matemática como seus amigos, mas ele não sabe que eles o acham irritante. E por falar em professor, vamos falar agora sobre os funcionários. dos funcionários da escola. Dr. Krabelsnitz é o diretor da escola e no começo da produção do jogo ele era para ser o antagonista principal. O primeiro nome dele é Ralph, Ralph Krabelsnitz. Ele frequentou o Bullerf quando era criança e quando cresceu se tornou monitor. Depois de se graduar, se tornou professor de história em Bullerf e mais tarde se tornou diretor. Ele não liga para o bullying da escola e diz que é apenas espírito escolar e que constrói caráter. Rolam boatos na escola que ele tem um caso com a senhorita Danvers. A senhorita Danvers é a assistente do diretor e é completamente devota a ele. Ela não gosta dos alunos do colégio, especialmente Jimmy e o líder dos Grizzers, Johnny Vincent. O aluno favorito dela na escola é o Cirilo. Sr. Galloway, o professor de inglês, é o professor mais gente boa da escola, embora seu vício em álcool. Muitas missões do jogo geram em torno do seu alcoolismo e o jogo não diz se no fim ele acaba conseguindo se livrar do seu vício, mas é o que a gente espera. Ele é um dos professores mais populares entre os alunos e costuma liberar seus alunos mais cedo das aulas e sempre trata todos iguais, mesmo os riquinhos. Srta Phillips, a professora de artes e de fotografia, é outra professora super popular entre os alunos. Ela é o par do Sr. Galloway e mexe com o coração de vários alunos, principalmente o Ted, líder dos jocks. Algumas garotas da escola têm inveja dela e um dos alunos menciona ela ter sido uma coelhinha na época da faculdade. Seu primeiro nome é Deidra. Sr. Hattrick, o professor de matemática, é o professor mais odiado entre os alunos. Ele diz que os alunos são como cachorros que só aprendem na base da punição. Hattrick vem de resposta das provas para os alunos ricos e um dos alunos diz que Hattrick lutou em uma guerra na Coreia, como sniper. Além de tudo isso, Hattrick é viúvo. Sua esposa tirou a própria vida e ele diz que ela nunca o entendeu. Sr. Burton, o professor de educação física, é o famoso... quase fui jogador, mas tive um problema no joelho. Ele apanhava do pai quando era criança e era muito zombado na época da faculdade, o que fez ele se tornar um adulto agressivo e autoritário. Na verdade, mesmo tendo sofrendo isso, ele é a favor disso. E diz que dor e bullying criam caráter. Como você já sabe, o Burton é um pervertido furtido que assedia as garotas da escola. Edna, a cozinheira da escola, é completamente antigênica. Ela tosse na comida, espirra, fuma e diz que tudo aquilo adiciona sabor. Os alunos não gostam dela, como a gente pode ver na missão em que eles estragam o encontro dela com outro professor. Um dos Grizzlers, Hal, acha ela atraente e tem uma queda por ela. Um dos alunos diz que Edna tem sete filhos que estudam em Bullworth. Dr. Watts, o professor de química, é com quem Edna sai em um encontro. Ele tem muitos problemas em decorar o nome dos alunos e até mesmo diz que quando tiver filhos pretende dar nomes de elementos periódicos, assim ele consegue lembrar mais fácil. Dizem que ele tem esse problema com a memória justamente por inalar tanto gás tóxico das suas experiências químicas. Diz ele que já inventou um produto que elimina a necessidade de tomar banho pra que ele não precise gastar tempo com isso e possa ficar mais tempo no laboratório. Aparentemente, ele costuma reprovar os alunos simplesmente por lembrarem ele dos bullies que atormentavam ele na época da escola. Dr. Slaughter, o professor de biologia, é também um taxidermista obcecado com a morte. Daí vem o nome Slaughter, que é um trocadilho com Slaughter que significa abate ou chacina. Ele não gosta dos preps e diz que o estado que a escola se encontra é por causa da escada social onde os riquinhos se encontram no topo. Sr. Wiggins, o professor de história, não tem nenhum papel importante no jogo, já que Jimmy não tem aulas de história. De qualquer forma, o que sabemos sobre ele é que quando era mais jovem já cometeu alguns crimes menores indo parar até em reabilitação. Neil, o professor de oficina, é outro que não tem muita importância no jogo, já que mesmo sendo visto nas aulas, é facilmente esquecido. Ele é o professor mais jovem na escola e não gosta muito dos alunos. Seu lema é Cala a boca e trabalha. Neil é conspiracionista e acredita que os iluminatis tomaram conta dos governos com a intenção de erradicar o cristianismo. Vai vendo. Srta Peters, a professora de música, é meio que uma hippie, como podemos ver pela sua roupa e também quando ela diz paz e amor pro Jimmy. Como ela é uma personagem adicionada nas versões Scholarship e Anniversary, a gente não tem muitas informações sobre ela. Assim como o Sr. Matthews. Sr. Matthews, o professor de geografia, também é exclusivo dessas versões. Ele já visitou 128 países e se sente meio preso na escola, pois assim ele não pode sair pra explorar o mundo. Seus pais são fazendeiros e queriam que ele seguisse o mesmo futuro. E ele até mesmo se indaga se fez a escolha certa. Uma das suas falas referencia o Indiana Jones e deixa implícito de que talvez ele tenha sido arqueólogo antes de professor. Ele não spawna em lugar nenhum do jogo, mas existem frases dele nos arquivos do jogo que mostram que ele spawnaria e daria algumas tarefas pro Jimmy. Sra. Pee-Body é a monitora que ronda o dormitório feminino. Ela não acredita na existência de crimes menores e trata todo e qualquer crime como grande. Ela odeia os garotos da escola e admite que pune eles injustamente. O que ela mais quer é transformar a escola em uma escola só pra garotas. Pee-Body é quase cega e uma versão antiga dela mostra ela até mesmo usando o tapa-olho. Sra. McRae é a enfermeira da escola e geralmente é vista falando sobre quão inevitável é a morte. Ela é outra personagem que não temos muitas informações, já que mal tem importância no jogo. Uma versão antiga dela mostra uma aparência bem mais não humanizada, quase como que um alienígena. Sra. Carvin é a bibliotecária da escola e toda a sua personalidade é focada justamente em livros. Ela é bem possessiva com eles e, de acordo com a enfermeira, ela tem pressão baixa por conta do sedentarismo da sua profissão, que envolve ficar sentada na biblioteca o dia inteiro. Sra. Lantz, além de ser o zelador, também cuida da lojinha da escola. Ele é raro de se encontrar pela escola, mas quando achar, o Jimmy pode roubar seu esfregão pra bater na galera. Antes de ser zelador, ele era um jogador profissional de xadrez e rolam boatas na escola de que ele tem uma ficha criminal. Ele pode ser visto murmurando pra si mesmo, como odeia os alunos, e diz que não tem problema bater nas crianças se não deixar a marca. Ele gosta de ver os alunos brigando e tem muitas frases que demonstram o quanto ele gosta de ver crianças se machucando. Nos esgotos da escola pode ser visto um cantinho com cadeiras e um rádio, que pode ser onde o Sr. Lantz passa seu tempo. Por ser um homem meio bizarro, principalmente pelas frases, e viver no esgoto da escola, ele é alvo de muitas creepypastas do jogo. Seth Colby é um dos monitores da escola. Todos os monitores são também alunos, porém bem mais velhos, pois estão no último ano da escola. Seth provavelmente é o líder deles, e usa seu emprego como desculpa pra poder ficar em cima dos alunos. Ele gosta de abusar da sua autoridade pra atazanar mesmo os alunos inocentes. É provável que Seth era um bully antes de se tornar um monitor. Ele já participou de grupos de controle de raiva, mas prefere lidar com seus sentimentos bater um nos outros. Edward Seymour II é o monitor mais rico, e provavelmente antes de ser um monitor, ele era um dos preps. Ele é membro do clube de Yates de Booth, e tem uma personalidade bem arrogante, além de já ter recebido medalha de prata em um torneio de luta livre. Ele normalmente descreve os alunos da escola como vítimas. Edward vive reclamando de coceira nas partes baixas e ainda por cima tem água. Max McTavish pretende um dia ser das forças policiais ou do exército, e se considera um justiceiro nato. A gente pode ouvir alguns dos jocks falando que Max leva um cacetete de polícia escondido nas calças. Lá eles! Como os jocks são os que mais falam dele, e ele admite tomar hormônios como os outros jocks também admitem, podemos especular que antes de ser monitor, ele era um dos jocks. Carl Branton é o menor monitor dentre todos, tanto que existem vários alunos mais altos que ele. Ele fala muito sobre as regras da escola e que a escola em si deveria ter mais disciplina. Quando ele tá bravo, ele gosta de descontar nos alunos menores, mas fracos. Provavelmente pela insegurança dele ser o menor monitor. Não se sabe de que grupo da escola ele era antes de se tornar monitor, mas como já tivemos monitores de três grupos diferentes, por eliminação, sobraria apenas os nerds e os greasers. E é bem improvável que ele fosse um nerd, principalmente pelo suporte físico. Então a gente pode chutar que ele era um greaser. Agora vamos falar sobre os outros habitantes de Booth, começando com os que temos mais informações, que são os townies. Edgar Munson é o líder deles, e ele tem muita raiva da escola por seus pais não terem conseguido pagar a mensalidade. Ele gosta muito de brigar, e até mesmo elogia seus oponentes quando ele é derrotado, dizendo que foi uma boa luta. Por causa da sua raiva contra a escola, foi fácil pra Gary manipular ele, dizendo que iam dominar a escola juntos. Omar Romero é o segundo incomodador dos townies. Ele tem tanta raiva da escola quanto o líder tem, mas chegando ao ponto de desejar que todos dentro da escola morressem. Ele é o típico adolescente americano. Ele reclama como a tecnologia do mundo está evoluindo e impedindo ele de cometer pequenos crimes, como por exemplo, antes ele costumava roubar dinheiro das pessoas, mas agora elas só usam cartão de crédito. Clint é um dos townies mais memoráveis, justamente por protagonizar algumas missões secundárias na versão Scholarship e Anniversary do jogo. Na primeira versão, ele se chamava Henry, mas nas outras, ele é chamado de Clint. Então, por causa dessa confusão, nos créditos ele é acreditado como Clint, também conhecido como Henry. Ele é um cara bem perturbado e se considera orgulhoso de ser maluco. A coisa que ele mais odeia são as pessoas ricas, e foi expulso da escola por fazer um cassino clandestino lá dentro. Clint tem medo de palhaços e quando tem raiva, costuma descarregar batendo em si mesmo. Duncan é outro dos caras que Jimmy pode beijar. Ele saiu da escola por ter sofrido muito bullying lá dentro. E pode se especular que esse é o tal garoto que um dos bullies menciona ter saído da escola por causa dele. Ele adora andar de bike e já quebrou vários ossos do seu corpo caindo, inclusive da bunda. Duncan usa drogas e quando estudava em Boer, foi expulso da aula de oficina porque fez um cachimbo com material. Mesmo assim, ele também é meio nerdola, gostando de RPG e querendo parecer um bárbaro enquanto luta. Duncan diz que uma vez já invadiu o quarto das garotas da escola e viu todas elas se beijando, mas obviamente isso é invenção dele. Gurney é outro daqueles personagens que a personalidade se resume em falar de garotas, mas ao contrário dos outros, ele tem certo sucesso com elas. Ele também já foi aluno de Boer, mas foi expulso da escola. Além de tudo, Gurney também é músico. Jerry se acha super inteligente e não importa o assunto, ele sempre acha que pode ser o melhor naquilo. Além disso, ele costuma inventar histórias para fazê-lo parecer melhor que os outros, como dizer que está treinando para as Olimpíadas e dizer que já foi recrutado pela NASA. Quando ele não tem chance de ganhar uma luta, ele inventa que tem problema no coração para não lutar. Ele também estudava em Boer, mas desistiu da escola pois dizia que era inteligente demais para ela. Sua mãe ainda não sabe que ele saiu da escola e ele tem medo do que pode acontecer quando ela descobrir. Leon é um Townie totalmente sedentário. Por ele, ele ficava o dia inteiro sentado assistindo TV e reclama de ter que procurar trabalho algum dia. Ele gosta de ser de menor pois assim ele tem proteção do conselho tutelar. Leon também estudou em Boer, mas desistiu da escola provavelmente por causa da sua preguiça. Ele tem uma raiva guardada da bibliotecária da escola por algum motivo. Otto Tyler odeia o colégio mais que todos os outros. Ele também estudava lá, mas não se sabe se ele saiu ou foi expulso. O grupo de alunos que ele mais odeia são os Greasers e tem muita raiva deles. Mesmo quando o respeito do Jimmy está 100% com os Townies, o Otto ainda carrega certa raiva do Jimmy justamente por ele ser aluno de Bullworth. Otto também é paciente do manicômio da cidade, sendo visto lá dentro durante as missões que se passam por lá. Zoe Taylor é a paixão platônica de muitos jogadores. Como o próprio jogo menciona, ela foi expulsa da escola por reclamar do professor de educação física que está assediando ela. Antes de ser expulsa, ela era a grande amiga da líder de torcida Mandy. Além de ter raiva do professor de educação física, ela também tem algo contra o prep Ted. Inclusive, ela e o Jimmy quebram o depósito da família dele numa missão. Embora a cena final do jogo seja a Zoe e o Jimmy se beijando, eles não ficam oficialmente juntos já que ela pode ser vista beijando outros garotos pela cidade. Ao contrário do que muitos pensam, quando ela é admitida no colégio novamente, ela não entra para o grupo dos Bullies. Embora seja fácil de confundir por causa da sua vestimenta parecida, ela na escola é considerada dos alunos sem grupo e até mesmo pode sofrer ameaça dos Bullies, por exemplo. Agora que terminamos todos os Townies, podemos partir para os moradores mais avulsos da cidade, começando com um bem importante na verdade. O mendigão é um veterano de guerra que lutou na Coreia, na mesma guerra que o professor de matemática também lutou. Ele tem traumas de guerra principalmente por ter perdido parte dos seus amigos em um incidente de fogo amigo e é provavelmente por isso que ele prefere passar a maior parte do tempo bêbado. Alguns dos alunos dizem que ele já foi um professor da escola, mas a assistente do diretor desmente esse rumor. Alguns dos moradores da cidade conhecem ele como Sr. Grant. Existem alguns diálogos nos arquivos do jogo que indicam que talvez tenha sido o próprio professor de matemática que causou o tal incidente que matou vários de seus colegas na guerra. Uma coisa que todo mundo lembra sobre o mendigão é que depois de coletar todos os transistores, ele é abduzido. Ele tem uma vibe meio The Truth do GTA San Andreas e eles são bem parecidos. Quem sabe eles não são a mesma pessoa? E aí, Bullies2, faz isso acontecer. Rudy, o Papai Noel mendigo, exclusivo das versões Anniversary Scholarship, usa o mesmo molde de rosto do mendigo da escola. Ele se faz de Papai Noel pra ganhar uma grana no Natal, mas na realidade ele odeia crianças e acha que a nova geração tá matando a sociedade. O vô do Ben 10, também conhecido no jogo como Sr. Smith, é muito rico e diz ter fundado o Império. Ele diz que já fez muito pela cidade e de certa forma manda nela e deveria até ter a chave da cidade. Ele já é um senhor e planeja se aposentar e passar as responsabilidades pro seu filho, mas diz que ele faz um péssimo trabalho. Um dos alunos diz que o Sr. Smith foi aluno da escola, mas foi expulso e até preso. Pela arrogância dele e histórico desconcertado da sua família, se especula de que ele talvez seja avô do Gary. Afinal, possui o mesmo sobrenome e Gary também é visto falando sobre querer ter seu próprio império e coisas do tipo. Doutor Bambilo é um psiquiatra e costuma fofocar com os outros sobre seus próprios pacientes, dizendo que o Gary tem delírios e inclusive se preocupando de que Gary possa sair do controle. E sim, doutor, ele sai. Chama Damon de psicopata e diz que Beef talvez tenha parado de tomar seus remédios. Além de quebrar a ética de psiquiatra falando sobre seus pacientes com os outros, ele também bate em alguns deles. Pra um psiquiatra, ele também é bem surtado, sempre na nóia se trancou o carro ou não, se prescreveu a dosagem certa pra certo paciente e também sempre evitando pisar nas rachaduras da calçada pra evitar má sorte. Sr. Brackendale é um dos moradores mais ricos da cidade e toda a sua personalidade se resume no seu dinheiro. Ele diz que seu dinheiro pode comprar tudo, até mesmo a atenção das mulheres. Brackendale diz ser faixa preta em três artes marciais diferentes. Sr. Buckingham está sempre de capacete amarelo, o que mostra que ele trabalha com construção. Ele reclama de seu trabalho não ser muito reconhecido e que quando seu chefe pede pra que ele refaça, ele admite fazer de má vontade. Ele adora fumar e reclama quando os ratos comem seus cigarros. Sr. Buckingham é aparentemente casado com a Srta Copkin. Srta Copkin trai o marido com outro morador da cidade que vamos falar em seguida. Ela sofre muito com enjôos e dores de cabeça e reclama nunca conseguir ficar grávida. Inclusive, ela parece estar sempre naqueles dias, porque quando ela briga, ela diz pro ponente que ele escolheu a hora errada do mês pra brigar. Ela tem muitos problemas com relacionamentos, já que trai o marido, diz já ter sido traída pelo namorado anterior e diz ainda que pretende largar seu próximo namorado sem motivo só por vingança de tudo que ela já passou. Ela trai seu esposo com o Sr. Martin. Ele, por sua vez, diz que odeia sua vida e se considera um babaca. Sr. Martin tem um restaurante de frutos no mar, mas diz que está tendo problemas financeiros. Ele reclama de ter uma família desconcertada e por esse motivo podemos deduzir que ele é o pai do bully Wade Martin, que tem o mesmo sobrenome e vive reclamando do pai. Sr. Castillo é um ex-aluno do colégio de Bullworth. Logo recém-formado, ele engravidou sua namorada e isso arruinou sua vida. Depois disso, ele teve que conseguir um emprego por pior que fosse o salário e seu casamento é infeliz. Ele passa a maior parte do tempo dele com os amigos jogando poker para ficar longe da sua esposa controladora. Chuck é outro morador que é sempre visto de capacete amarelo, indicando que também trabalha com obras. Ele se chateia por não ter tido uma boa educação quando era mais jovem, mas é um cara que está sempre de alto astral, dizendo que o mundo seria melhor se as pessoas fossem mais respeitosas. Ele sempre fala como ama sua família, principalmente seus filhos. Danny é um cara todo tatuado que diz ter tatuagem até nas partes baixas e também piercings. Ele era para ser o tatuador do trailer de tatuagem onde o Jimmy consegue fazer suas tatus, mas acabou que isso foi descartado e ele virou um pedestre comum. Por conta disso, na maior parte das vezes ele fica calado andando pela cidade, já que não tem muitas frases gravadas para ele, já que a maioria foi descartada quando ele deixou de ser um logista. Sr. Doolin se considera uma pessoa terrível e diz que vai continuar sendo assim até morrer e também diz que certamente vai para o inferno. Ele tem bastante dinheiro e grande parte desse dinheiro foi conseguido com golpes em clientes. Sr. Huntingdon é o completo oposto disso, sendo honesto até demais e se ferrando por causa disso. Ele se importa muito com as regras de viver em sociedade e reclama muito com quem desobedece elas. Ele tem várias doenças, entre elas aumento da próstata, asma, problema de coração e também reclama que seu mijo queima. Hunting é um mendigo encontrado nas ruas da cidade, na maior parte do tempo bebendo, usando drogas, vomitando ou pedindo dinheiro. Nos arquivos do jogo, ele é nomeado como instrutor bêbado e tem algumas frases referentes à linguagem e escrita, então provavelmente antes da criação do Sr. Galloway ele seria o professor de inglês. Sra. Isaacs é uma moça arrogante que vive falando sobre sua boa aparência. Ela vivia em uma cidade grande, mas foi para a cidade de Bullworth por conta de um romance dizendo que foi por amor verdadeiro. Na realidade, ela foi pega atraindo seu marido e mudou de cidade por causa disso. Inclusive, ela diz que está tendo um caso com um homem casado. Sr. Johnson trabalha nas docas e sempre economiza dinheiro do seu trabalho duro. Ele não entende como alguém pode não querer trabalhar. Ele não gosta do colégio, pois diz que traz crianças preguiçosas para a cidade e ele se irrita com isso. Bethany Jones é modelo e gasta muito do seu salário com roupas e acessórios. Ela fala muito sobre os homens que ela costuma sair e diz que são muitos. Ela parece não saber muito bem conversar com os jovens tratando eles como se fossem muito mais novos do que realmente são. Krakauer é um veterano de guerra que lutou na Primeira Guerra Mundial. O cara é velho, hein? Pelas suas frases, ele parece ter gostado de ter participado da guerra e sempre usa ela como tópico de conversa. Ele gosta de falar como matou algumas pessoas e algumas frases dele parecem indicar que ele continua matando até hoje, mas pode também ser a senilidade atacando o velho. McInnes também sempre anda de capacete, porém ele usa um capacete laranja. Ele é um cara muito supersticioso que chega até mesmo a acreditar em signos, o que é bem incomum nos Estados Unidos. Ele acredita no sobrenatural e diz que a cidade de Bullworth é amaldiçoada e que talvez tenha sido construída em cima de um cemitério indígena. Mihanovic é um imigrante do leste europeu. Ele é o dono do hotel do jogo e de acordo com um dos towns malucos, ele assassina alguns hóspedes e esconde os corpos no hotel. Mas quem diz isso é um dos biruleib das ideias, então... Enfim, ele gosta dos Estados Unidos, mas odeia os americanos. Em um dos errands, ele é visto entregando suborno para um policial. Quem sabe o tal nem maluco estava certo? Osborn é um ex-jogador do time da escola, os Bull of Bullhorns. Ele era um dos maiores jocks da escola no passado e se casou com a chefe das líderes de torcida da época. Infelizmente para ele, a carreira como jogador não deu certo e sua esposa engordou muito. Ele sente falta dos dias de glória. Sr. Ramírez fala inglês, mas costuma utilizar algumas palavras em espanhol no meio das frases. Ele menciona como ama sua família, mas infelizmente tem pouco tempo para ficar com eles por causa do seu trabalho. Ele não pretende colocar seus filhos no colégio de Bullworth, pois acha chocante o tanto de liberdade que os alunos têm lá dentro. Sra. Ruchinski é mãe solteira e dá tudo de si para criar seus filhos. Ela tem muito ódio de seu ex-marido e planeja ferrar com a vida dele. Sr. Salvatore também usa roupa de trabalhador de obras. Ele é um dos cidadãos mais amigáveis da cidade, mas costuma se gabar de como ele atrai as mulheres a ponto de elas se jogarem a seus pés. Sr. Sullivan é contador e diz ter uma vida chata e entediante. Ele parece estar o tempo todo deprimido e diz não ter uma boa relação com sua esposa, que está constantemente gritando com ele. Fenwick é um paciente do sanatório e lhe diz que ficou maluco de tanto ser atormentado por um valentão na juventude. Fenwick diz que os anos que passou no sanatório ajudaram a fazer progresso na recuperação dele. A Sra. Abby é uma idosa que sofre alguma doença que a deixa senil, provavelmente Alzheimer. Ela se esquece do próprio nome e dos seus filhos com facilidade. Ela não tem dinheiro e costuma comer comida de cachorro. A Sra. Abby conhece a mãe do Gary e costuma falar mal dela, além de confundir o Jimmy com seu neto. Sr. Bubas é um dos velhinhos que vive no lar de idosos. Ele era um membro de alto escalão da máfia italiana até ser renegado. Ele sente falta dos tempos de máfia onde ele fazia os outros dormirem com os peixes. Sr. Gordon também vive no lar de idosos e assim como a Sra. Abby também costuma esquecer o nome dos outros. Ele vive falando sobre as suas milhões de doenças. Sra. Lisburn é a única adulta beijável do jogo. O jogador não pode beijá-lo o tempo todo, apenas quando ajuda a ela escapar do asilo durante um year-end. O marido dela faleceu e ela sente muita falta dele. Tô vendo. Ela não tem muito o que fazer no asilo, então passa a maior parte do tempo assistindo TV e relembrando os velhos tempos. Ela diz que o marido dela lembrava o Jimmy quando era mais jovem. Tá explicado. Ela é tão velha que foi babado diretor da escola quando ele era bebê. Vamos falar agora um pouco dos lojistas e outros personagens que encontramos trabalhando na cidade. Sr. O é o vendedor do mercadinho e é um dos únicos lojistas que tem certo papel em uma missão do jogo. Ele costuma ser alvo de muitas pegadinhas pelos jovens da cidade e ele reclama dizendo que as crianças deveriam ter uma melhor criação. Em alguns momentos ele fala inglês normalmente, mas em outros ele fala com um sotaque estereotipado oriental. Logo, podemos concluir que ele é um imigrante. Outro lojista que aparece brevemente durante as missões é o Zach Owens, dono da loja de quadrinhos. Ele fala com a língua preta e também sofre de asma. Uma das mulheres da cidade diz que tem nojo dele desde que ele a convidou para uma convenção de quadrinhos. Betty trabalha na barbearia e loja de roupas que vende aqueles trajes mais punks. Ela é uma feminista radical, anarcocapitalista e possivelmente vegana, já que menciona que tudo na loja dela é 100% vegano. Ela quebra padrões. Sr. Carmichael trabalha na loja da Aquaberry, a marca de roupa dos riquinhos. A gente não tem basicamente nenhuma informação sobre ele, só que ele gosta de chamar os mais pobres de camponeses. Nick Charles trabalha na loja de roupas usadas. Ele não gosta de servir os clientes e odeia quando eles ficam só olhando as vitrinas. Ele chama o Jimmy de mão de vaca quando ele não gasta muito na loja. Tobias Manson é o dono da loja de bikes. Ele adora a bicicleta e prefere elas mil vezes do que andar de carro. Nas horas vagas, ele gosta de promover corridas de bike. Uma curiosidade sobre ele é que ele fez vasectomia. Legal. E não, ele e o motorista do ônibus escolar não são a mesma pessoa. Inclusive, eu não falei sobre o motorista porque ele não é um personagem de verdade, ele é só uma textura colada no ônibus. Ele, teoricamente, é o único personagem do jogo que não tem um nome. Sr. Moratti é um barbeiro italiano. Ele é uma das pessoas que compra tônico capilar do professor de química na missão Discreet Deliveries. Embora ele não seja careca, provavelmente ele usa o tônico em seus clientes. Stan é um vendedor de um mercadinho. Ele fuma maconha e trabalha enquanto está chapado. Ele fala bem devagar por causa disso. Maria Teresa é a cabeleireira do salão de beleza da cidade. Ela considera seus cortes de cabelos mais estilosos da cidade e não temos nenhuma informação dela além disso. Sr. Svanson é o carteiro da cidade. Ele não costuma socializar com os moradores da área rica da cidade mas gosta de conversar com os moradores das áreas mais pobres. Enquanto o Jimmy está fazendo as missões de entregar jornal, ele pode ser perseguido pelo Sr. Svanson já que está teoricamente roubando o emprego dele. O Papai Noel dessa vez não um mendigo aparece em uma missão exclusiva das versões Scholarship e Anniversary. Ele é o Papai Noel contratado pela cidade e nos arquivos do jogo a gente pode encontrar um modelo dele sem barba o que dá a entender que provavelmente a barba dele seria puxada durante a missão mas isso não acontece. Os elfos que acompanham o Noel são adultos mas o jogo os considera como jovens já que o jogador pode bater neles de boa sem que as autoridades venham atrás. Inclusive um dos elfos é uma mulher e mesmo socando ela a gente não recebe o aviso de violência contra garotas. O policial Ivanovich é um dos policiais mais brutais gostando de abusar da sua autoridade. Ele é corrupto e geralmente aceita o suborno das pessoas. Ele também é bem preguiçoso para fazer seu trabalho dando para o Jimmy alguns irandes que envolvem fazer o trabalho sujo por ele enquanto ele toma um cafezinho. O policial Monson é o policial que anda pela cidade de moto e é ainda mais brutal do que o anterior com falas que dão a entender que ele chega até a praticar sodomia. Ele é tão corrupto quanto seus colegas policiais mas em um dos irands ele até pede na verdade que Jimmy tire umas fotos de outro policial sendo corrupto. Eles dois parecem ser rivais embora trabalhem juntos. O tal policial é o policial Williams. Ele se importa um pouco mais com os jovens da cidade sempre reforçando a eles que o crime não compensa e coisas do tipo. Ele era um corredor na época da escola e adora quando os suspeitos correm para que ele possa ir atrás. Ele também pode ser pai do Griser Norton mas não se tem nada confirmado. O policial Morrison parece ser o policial mais de boa do grupo. Ele é mais autoritário mas não parece abusar da sua autoridade como os outros fazem. Algumas dessas frases indicam que ele curte se vestir de mulher de vez em quando e ele também parece ser um filhinho de uma mãe até gritando por ela às vezes. O'Rourke é o NPC mais raro do jogo e aposto que menos de 1% dos jogadores já viram ele durante o game. Ele é um bombeiro que só aparece em um momento do jogo todo. Se o jogador falhar na missão do incêndio no ginásio ele aparece bem no cantinho da tela. Embora ele tenha essa aparição minúscula ele é um personagem completo tendo até falas nos arquivos do jogo. Então não se sabe porque ele não aparece vagando pela cidade. Enfim sabemos até algumas coisas sobre ele. Ele odeia seu trabalho por ser mal pago dizendo que a cidade está cortando verba de segurança do incêndio da cidade. Ele ama fumar o que é irônico para um bombeiro. Gregory é um dos médicos do sanatório. Ele se importa muito com seu trabalho e seus pacientes. Ele seguiu essa carreira por ter problemas psicológicos e ter aprendido a conviver com eles querendo proporcionar o mesmo para os outros. Por algum motivo ele só aparece durante as missões no sanatório e durante um dos errands. Tirando esses momentos ele não aparece mais no jogo. E mesmo se o jogador causar a discórdia dentro do sanatório e fora das missões todos os médicos que vão aparecer serão clones do mesmo médico que é o Theo. Theo, além de aparecer no sanatório também aparece no asilo de idosos. Ele mora no sanatório desde que começou a trabalhar lá e diz roubar remédios dos pacientes para consumo próprio. Uma curiosidade sobre ele é que ele curte assistir pornografia latina na internet. Legal. Crystal trabalha no parque de diversões. Ela trabalha tanto no jogo de acertar o martelo quanto no tiro ao alvo e também na arena de kart. A bichinha trabalha, hein? Nas suas falas ela menciona algumas coisas sobre o horóscopo. Brandy é uma anã que também trabalha no parque. Ela só tem um papel um pouco mais importante na versão Scholarship onde ela dá a missão de destruir os gnomos do jardim já que considera eles muito ofensivos. O dono do hotel da cidade diz que ela já foi para lá com outro anão do parque, Hector. Hector trabalha no jogo de acertar o alvo. Existem alguns arquivos no jogo de aparentemente uma missão deletada onde o Jimmy conseguiria um RG falso com Hector. Não se sabe para que serviria esse RG falso. Dorsey não entende muito de negócios então aceita qualquer trabalho que aparece para ele. Ele trabalha tanto na barraca de lançar a bola de beisebol quanto no jogo de derrubar o anão na barraca de troca de tickets e ainda por cima em uns campos de grama pela cidade onde o Jimmy pode aparar. É o seu madruga do bule o cara faz de tudo. Ele diz que deveria ter entrado para o ramo de finanças e pretende um dia se tornar um contador. Freely trabalha operando os brinquedos do parque. De acordo com ele ele é um criminoso conhecido como bandido do posto de gasolina e está disfarçado trabalhando no parque para fugir da polícia. Tudo que ele fala está relacionado com o seu passado criminoso mas fica implícito de que ele não é tão perigoso assim e que o motivo dele não ter sido pego pela polícia ainda é que ele não apresenta tanta ameaça quanto ele pensa. Vamos aproveitar que a gente está falando do pessoal do parque e falar sobre os personagens que encontramos no freak show. Alfred mais conhecido como Homem Esqueleto era de uma família muito rica mas inexplicávelmente começou a perder peso e todo o dinheiro da família foi gasto com médicos para tratá-lo. Ninguém descobriu o que causou isso com ele e em certo ponto ele perdeu seus amigos e sua esposa. Kourtney mais conhecida como A Última Sereia não fala nada então não se sabe muito sobre ela. Como ela não fala provavelmente foi o próprio pessoal do parque que escolheu o nome Kourtney para ela. Ela provavelmente não é uma sereia de verdade mas é difícil de explicar como que ela consegue ficar dentro do tanque de água por tanto tempo. Ou talvez ela seja mesmo uma sereia né, quem sabe? Delilah e Jezebel são as gêmeas siamesas. Delilah é a irmã mais arrumadinha. Ela é gentil e até gosta de ser siamesa por conta da atenção que ela recebe. Ela diz que gostaria de um dia entrar para o colégio de Bullworth e menciona que o Gary disse a ela que o Jimmy tem uma quedinha por ela. Por outro lado Jezebel é totalmente nem aí pra nada e não suporta a irmã. Ela despreza a sociedade e gosta de destruir bonecas e comer insetos. No quarto delas é possível ver garrafas de whisky que provavelmente são da irmã mais desagradável. Paris também conhecida como a mulher feia gorda e barbada passa a maior parte do seu tempo assistindo TV e suas frases geralmente envolvem os programas que ela tem assistido. Os anões lutadores do parque estão lutando pela mão dela em casamento. Linen e Zeke são os lutadores e não se sabe muito sobre eles além de que são apaixonados pela mulher barbada e Zeke utiliza golpes dos Grizzers e Linen usa golpes dos Preppies o que é interessante de se pensar já que os Grizzers e os Preppies são rivais. Drew também conhecido como o homem pintado insano é um cara completamente lotado de tatuagens pelo seu comportamento no freak show ele não queria estar ali ele bate no vidro grita e deveria estar no sanatório não no parque e bom é isso esses foram todos os NPCs presentes no bully é óbvio que os desenvolvedores não iam elaborar toda uma backstory bem feita para todos os personagens e a maioria tem só algumas informações básicas e alguns até meio genéricas mas só deles terem se dado ao trabalho de criar cada um sendo o único já mostra todo o carinho que eles tiveram na hora de construir a ambientação do jogo e isso é fera demais obrigado quem assistiu até aqui e fique esperto que eu pretendo logo logo fazer uma tier list com os personagens se você gostou do vídeo curte para ajudar no engajamento e para ajudar ainda mais comenta qualquer groselha pode falar seu sabor de pastel favorito um abração e até mais vamos nessa